Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Day is Gone E se vocês estão vendo aqui, estamos aqui Chegando no acampamento Lago Lost No meio da noite Vamos lá E aí E aí, digo A Ed entalhou sozinha, é linda, não é? Obrigada Pois é, é um pedaço de sequoia que o Mike guardava no quarto Ele me disse que ia fazer alguma coisa com ele, sei lá, tipo um tabuleiro de cribbage O quê? Como é que é? Ele não joga cribbage O Iron Mike jogava cribbage? Não, não, mas essa é a questão Algum dia, esse tipo de coisa pode até ser importante de novo Bom, e o que é que tá escrito? É, não olha pra mim, eu só entalhei É um antigo provérbio em Du A minha mãe me ensinou Ele diz Rios não bebem da própria água Árvores não comem os próprios frutos E nuvens não bebem da própria chuva O que é dos grandes sempre beneficia aos outros O que achou? Bom, vindo de você, significaria muito pra ele É, é, eu acho que se o Mike estivesse aqui Ele provavelmente ia dizer algo como Que merda você quer dizer? Hã? Não é? É, não, você tem razão Ele ia falar O que essa merda quer dizer? E continuar com Que merda vocês tão fazendo aí? O mundo não vai se salvar, caralho Vão trabalhar Acertou de novo? Vamos, temos que trabalhar Ah, eu já te contei de quando o Iron Mike Viu a Ed e eu pela primeira vez No salão, na frente da lareira Então, estávamos juntas Não, 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 não A gente estava bem no meio da coisa Por quê? Por quê? Era a primeira vez E o Iron Mike apareceu e olhou pra gente Não precisa me contar Pode parar E tava com um sorrisão Eu não tô sorrindo Como você é tarado, Diz Chega de vocês Ah, tem que rir Como nós fizemos coisas Arma do... Atentora É tudo aqui Né, a gente ganha Posso ajudar? Cara, faz que eu tô indo Não, tá certo Tá certo Uma semana atrás Eu tava na estrada Andando sozinho Normalmente à noite Eu sei que o internet É porque a gente tá longe É porque eu tô longe lá Tudo tá longe lá Porque aqui é o central É a central do acampamento Né É um trabalho disponível E aí, Deacon Bus, como é que tá? Tá legal, ok Eu completo Não maltrata muito ela Ok Volte sempre que quiser Deixa eu ver agora Porque lá eu tenho outras opções Eu tô guardando As orelhas de frenético Pra vender lá Porque lá não dá Não dá uma olhada Eu quero ver o que dá Pra ocupar na moto Por lá Eu já vi ele antes Deixa ele entrar Vendo lá A gente vê que é o mecânico E aí, como é que tá? E aí Acabou a milícia? Né? Que tal o resto? Eu meio que sinto falta Pra ser sincero Ser sargento e tal Tinha umas mordomias legais, saca? Mas enfim A vida continua É, continua Pelo jeito Não demorou Pra você largar A abraçadeira vermelha Não dá pra te culpar, saca? Com tudo que aconteceu Tá, esse aqui É o tanque Né? Nível mais Eu não vou comprar Porque a gente já tá Com aquele tanque lá Só faltou O pneu mesmo Beleza Escolheu bem Sério Ok, então Tá Pergunta Glenn Russell Facilindade Quem que cês Cara E aí Dick Como E aí Dick Então chega de Sim senhor E não senhor É Vai sentir falta? Hein? Pois é Acho que não Eu também não Na real Sabe Mas até que Eu vou sentir falta De ficar mandando em você Pra cima e pra baixo Puts Quer saber? É Isso Disso realmente Eu vou sentir falta Beleza Vamos entregar aqui Então E aí E aí Acabou a patente de sargento Né? Como tá se sentindo? Eu acho Eu acho Que tô bem Sinto falta Do Capitão Corey Pra ser sincera Ele sempre foi Bonzinho comigo É Pois é Eu também Bom E você Sente falta Da milícia? Ah Essa eu respondo Com um não Bem grande Ok Beleza Entendo Já né Boa sorte Oregon Só não vou tentar Pescar Porque provavelmente A gente não vai conseguir Né? Ok A gente tá louco Bem Não tem Cara Tipo assim Não tem Eu preciso ver Aquilo ali Eu quero achar A Sara Sinceramente Eu quero achar A Sara Será que a gente consegue? Tem Há Amor пер Tento Até E Há É É Um Tento Agora Tudo Fim Fim Nossa Luciano Foi Collaboroso Ah, estão aqui, olha. Ficou muito esquisito isso, sabia? Ah, ficam os dois aqui, sentados ali. Olha a cara, a cara da Sarah. Tá doido, gente. Resumo, eu tenho que sustentar a casa, né? Sozinho. Tá louco. Cara! Se tiver mais alguma coisa aqui que a gente possa fazer diferente aqui do canal, eu vou trazer aqui pra vocês. Mas até então, acho que fora das missões da história de principal, só tinha essas duas missões principais. O resto é aquelas secundárias normais. E pra gente... Por enquanto, acho que não tem mais nada, cara. Vamos ver o que acontece. É, eu pensava até que é tipo assim, a gente fosse poder... Com o Sarah, a gente fosse poder botar ela como... Como companheira. Né? Fazer as coisas... Poder passear junto com ela, olha. Deve ter alguma coisa assim, diferente, né? Ah, não tem. Então, mas basicamente é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Né? É... A série em si é muito boa, cara. Eu gostei... Adorei ter feito isso daqui. No início eu não tinha... Eu não tinha me dado tanta... Não tinha me conectado, não tinha dado muita... Então, no início eu não... O iniciozinho eu não... Primeira vez que eu joguei eu não me identifiquei com o jogo. Mas aí depois eu recomecei tudo de novo, né? Dei mais atenção a... As coisas que estavam... Estavam acontecendo, certo? E... É isso aí. A gente tá aqui, ó. E cara, galera... Foi bom eu ter... Ter insistido de novo. Certo? Isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Mais um vídeo. Mais uma série. Valeu.